Acho que tá tudo certo, né? Alô? Hum, acho que a câmera tá... Peraí. Deixa eu tentar arrumar a câmera. Tá muito forte a iluminação. Não sei. Galerinha que foi chegando aí, arrebenta o dedo no like e compartilha. Não esquece. Ok? E aí, Zezinho, beleza? Beleza? Beleza, beleza, beleza. Bora que bora, meu povo, bora? Olá, Lilian. Tudo bom com a senhora? A senhora agora é só acompanha pelo Tiki... Tiki... Teco? Tiki e Teco? Toque e Teco? Oi, Wellington. Tudo bem? Oi, Will. Tiago. Tudo certo comigo com vocês? Como é que vocês estão? Bora que bora para mais uma live, sim, amados. Deixa eu colocar o volume do jogo aqui. E é isso. Não recebi notificação pelo Facebook até agora. Meu Deus. Mas tu recebeu pelo TikTok? Pelo TikTok tu recebe notificação, assim, tipo, caso uma pessoa abra a live? Oi, Delvan. Tudo bem? Deixa eu postar lá no TikTok. TikTok. Não é isso que a gente está online. Espera aí. Ai, Viola. Deixa eu postar. Pronto. Sim, que você me convidou para assistir. Ah, nem convidei, mas seja bem-vinda. Tô zoando. E aí, Adriano. E aí, Viola. E aí, um fã estar. Muito obrigada. Boa noite. Galera, hoje talvez eu abra código aí para o chat, hein? Mais tarde, claro. Era uma vez um elfo encantado que vivia fazendo pipi. Um dia o elfo... Vai ser aleatório aí. Vai ser aleatório aí, ó. Olha, eu vou chorar até. Tô zoando, pô. Tô zoando. Vocês sabem que eu sempre convido vocês aqui, caralho. E é só com você. Deve ser porque a gente enviava muito vídeo. Sei lá. Não sei. Acho que com os outros recebe também. Oi, Jennifer. Tudo bem? Raimundinho, Nelson... Deixa eu arrumar o chat da live aqui, ó. Galera, compartilha a live aí. Deixa o like. Não esquece, tá? Tá jogando só, Lua? Por enquanto, sim. Meu Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, squad. Seis, sete, oito, nove, dez, squad, velho. Ah, mano. Essa partida eu morri, velho. Eu perdi o embalo sem querer. Mano, eu vou cortar a full direita. Pra ver se eu encontro um bote. Ele tá com o pau, doido. Aqui tem lute também, né? Nesses treco aqui, ó. Eles vão atrás do bote. Corre atrás de mim aí, pô. Vem, 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 vem. Corre atrás de mim aí pra ver o que acontece contigo. Pandora não me finaliza, Pandora. Ai, o cara me conhece. Não me finaliza. Roça, roça em mim. Tá doido, é? O que você tá fazendo me seguindo, cara? Você queria me matar no soco? Você tá louco? Não, eu queria pegar... Duvido. Duvido de me levar na recosta lá no evento. Duvido. Só pra eu me pegar na vidinha. Tá vindo o cara aí, ó. Só mais um pouco, eu pego. Ih, o cara vai debaixo tirando, hein? Nem tem cara aí, nem tem cara aí. Pode ir é, todo mundo pega. Pegou? Peguei, valeu! Mano, se eu morro por causa desse cara, eu juro, velho. Viu como eu sou humilde, cara? Eu sou muito humilde, cara. Não tem como. Qual o nome do jogo? PUBG Mobile. É, o Tom. Obrigada pelas estrelinhas. É nóis. Eu sou humilde, pô. Eu sou humilde. Dá mais uma chance pro cara que ele tava sem... Sem arma, né? Ai, que susto que eu levei, velho. É o Tom Teixeira, apoia-o com 30 segundos. Agora se eu ver o dauge. Meu Deus, olha os caras, velho. Meu Deus, mano. Para, velho. O que esses caras tão fazendo ali, mano? Nossa senhora. Perdi todo o time pra salvar aquele cara, viu? E aí, fofinho, tudo bem? Qual o nome do jogo? PUBG Mobile, galera. Essa foi boa. Dá até pra fazer um videozinho. Esse jogo tá pesando quantos teras? Esse jogo tá pesando não sei quantos giga, pô. Deixa eu ver. Deixa eu ver pelo meu celular. Armazenamento. 13 giga. Mas foi legal. Eu fiquei até em silêncio concentrada, né? Tentando salvar o cara. Obrigada a todos que estão seguindo aí no TikTok. Valeu. Era uma vez um elfo encantado que vivia fazendo pipi. Um dia o elfo... Como é que é? Um dia o elfo o quê? Eu não lembro a música. Eu postei no story com a Maya. Inclusive, vocês foram curtir já a minha foto nova que eu postei hoje no Insta? Já foram lá curtir? Hein? 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 Eu fiquei com cara de empresária, milionária. Realidade. Pobre ferrada. Uh! Uh! Tem um gancho. Boa! Era uma vez um elfo encantado que vivia fazendo pipi. Obrigada pela rosa, Malon. É nóis. Aí, ó. Dia o elfo... Oh! Se quer, aí, ó. Fazer com uma... Vou baixar ele, então. Baixa lá. Ícaro! Obrigada pela rosa. Tamo junto. Sábado que vem eu despretejei. Pegar meu carro na estética. Ai, ai. Que chique. Que chique, hein, Leon? Comprou onde o teu carro? No Boca Mafra? Meu sonho é comprar um carro lá no Boca Mafra, velho. Pô, quem sabe um dia, né? Sonhar, nunca desistir. Ter fé é. Coisa fácil não é, nem vai ser. Oh, podia haver uma M4 agora, né? Miranha Pelão. É. Sabe fazer o Miranha? Claro. Já fiz, olha. Ó, vamos tentar fazer aquela aguinha lá. Ah, de primeira, velho. Espita! Mano do céu. Oi, índio. Tudo bem? Panara, tu não tem como colocar o link do outro aplicativo que tu faz live no story do Insta? Só pra eu baixar, fazendo favor. Falou o aplicativo. Ouch! Tá, o quê? É isso? Eita, por ela. Tá. Tá. Hum, tá com o Mickey ligado. Hum, tá com o Mickey ligado. Tá com o Mickey ligado. Tá com o Mickey ligado. Ai, eu não sei se eu atiro neles. Esse cara me conhece. Esse cara me conhece. O que vocês querem, meus brothers? Eu sei que vocês estão vendo a live. O que vocês querem? Se vocês... Se vocês... Ó, se vocês estão me ouvindo, faz o... Tá com o Mickey ligado. Tá com o Mickey ligado. Ou não. Acho que não, hein? Ah, é ele mesmo. Calma. Calma. Não vou matar. Não vou matar. Não vou matar. Tá com o Mickey ligado. Os caras não querem. O que vocês querem? Ó, eu não vou matar. Pode curar. Pode curar. Pode ir, pode ir. Ó, podia ter matado aquele ali, ó. Vai, vai. Vai, menino. Vai lá curar. Eu preciso de um arma. Que isso? Me matou, velho. Meu amigo. Beleza, pô. Deixei te curar pra você me matar, mano. Aí é foda, velho. Nossa, eu deveria ter matado todo mundo, mano. Nunca mais, mano. Nunca mais eu faço isso. Nossa, velho. Da próxima eu vou estourar o loot, mano. Da próxima vez eu vou pegar um carro, vou tacar em cima do loot, vou estourar o carro, vou tacar a molotov, vou tacar a gasolina, vou explodir a gasolina em cima do loot e ainda vou dançar em cima do loot, mano. Nossa, que ódio. Desgraça. Nome do jogo? PUBG Mobile. Você não tinha ligado o global. Ah, não tinha ligado. Caralho que não tinha ligado. É o mesmo cara que eu tinha deixado ele se curar, pô. É, não é? É, né? Quanto ódio no coração. É, não. Espera, velho. Nunca mais eu faço nada com ninguém, mano. Eu não faço nada com ninguém, mano. Eu vou estourar o loot, velho. Nunca mais vou ser boazinha. Vou ser desumilde agora. E aí, Pandora, beleza? Ah, mas que desgraça. Um outro que me conhece também. Fala, Pandora. O que que é, meu irmão? Você quer que eu canje pra você? Não, mas eu não vou zoar, não. Pode deixar. Os caras me conhecem pelo nome já, velho. Eu tô usando a castela, velho. Pandora, como é que veio o pico lá que eu não sei? Não vou responder. Você vem aqui na live se quiser responder. Vem aqui na live, pai. O cara é aqui também, essa bagaça velha, pôde. Oi, Mônica. Boa noite. E aí, tropinha? Sou mais Free Fire. Que Free Fire o quê, meu filho? Free Fire tá morrendo. O PUBG tá mais ainda, né? O PUBG já nasceu morto. A gente finge que tá tudo bem, né? A gente ignora. E tá tudo certo. Tudo bem. Caiu ninguém aqui, olha. Por isso que eu não gosto dessa rota, desse avião. Quando passar longe é muito ruim. Nossa, mano. Eu salvei o cara. Dei vida pra ele. Nossa, tô indignada, velho. Indignada. E eu sei que tu tá assistindo a live, cara. Ó. Tudo que vai, volta, tá? É a lei do retorno. Só te digo isso. Deixei salvar. Não matei. É, né? O PUBG tá bem melhor que Free Fire, mano. Cara, é assim, ó. Quando o PUBG lançou, logo em seguida lançou Free Fire, né? Eu acho. Ou... É, eu acho que Free Fire lançou depois do PUBG, né? Aí, eles lançaram mais ou menos juntos. Na época, a galera do PUBG entrava no Free Fire pra jogar zoando, velho. Tipo, a gente ia entrar pra zoar. A gente não jogava, sério. Só pegava bot na partida. Tipo, mó zoeira, sabe? Aí. O que que aconteceu? Free Fire rypou. A galera do PUBG se lascou, né, mano? Agora, hoje em dia, a galera do Free Fire tudo rico, milionário. Galera do PUBG tudo pobre ferrado. Se lascando inteiro pra tentar ganhar alguma coisa. Que destreza, mano. Chorar. Sempre desistir. Não ter fé. Pois difícil é, sempre vai ser. É, não é fácil a vida, não? Uh, obrigada. E aí, Gabriel? Tranquilo? Que mentira, mano. Vai mesmo não. Até porque o Free Fire copiou o PUBG. Pena que você não sabe a história. A história. Vocês estão falando o que aí no chat, cara? Free Fire, quando lançou, era um mapa de número quadrado e um mapa verde. Ah, mano. Eu acho que... Pra ser bem sério, eu acho que Free Fire rypou muito por conta de... Rodar em qualquer celular, velho. Não é nem é pela jogabilidade, fazer gelo e coisa. Eu acho que isso não tem nada a ver. Free Fire rypou muito mais por conta... De rodar em qualquer celular. Ah, meu filho do céu. Muito obrigada, jogo. Hoje o jogo está generoso comigo. Obrigada. Pra que serve esse potinho? Essa água primordial, se você tomar ela, ela se cura bem rápido. E... Tipo... Fica a vida full e berico full. Então, é muito, muito, muito bom. Muito apelão pra quando tu tá rushando, tu tomar dano, essas coisas, sabe? Tudo bem contigo, senhor cogumelo? Cai em cima do cogumelo. Tô jogando com qual aparelho, Pandora? Estou jogando com iPad pra 2020. Free Fire roda até no tijolão. Ai, me mandaram um capacete, cara. Muito obrigada pelo capacete. Agora eu estou mais protegida. Valeu. Principalmente na Índia. Pubs de mobile é grande fora do Brasil. Nossa, pubs de mobile é muito grande fora do Brasil, velho. Principalmente na Índia, onde tu falou. Nossa, os árabes lá pra esses lados aí? Jesus. Os caras pegam... Sei lá, 10 mil pessoas assistindo, 8 mil. Me deu vácuo, fui. Ah, pelo amor de Deus, né, Marcelo? Eu estou com dois chats abertos aqui, cara. Ah, dá licença, né? Dá licença, né, mano? Inclusive, eu tô aberto no... Tô, né? Com live no Facebook e no TikTok, tá, gente? Então, é isso. Deixa o like aí. Ô! Se eu contar pra vocês, vocês não acreditam. Não, eu vou até contar aqui pra vocês. Olha só. Entrei em contato, né, com um cara na internet para comprar a câmera, né? Igual a minha, que eu uso aqui, hein? Usada, né? Pô, vou comprar uma usada porque é mais barato. Aí, beleza. Entrei em contato com o cara e tal. Ele era tal preço, eu falei. Faz tal preço por avista? Daí, faço. Então, tá bom. Então, fechou. Mano, quem não chora não mama, né, mano? Então, tem que pedir aquele descontinho, né? Aí, falei. Entrega em tal lugar? Ele. Entrega. Beleza. Tá bem. Ô, tu felizçaça, né? Ô. Da hora. Beleza. Chegou no dia, né? Que era pra ser hoje. Tava combinado 10 horas da manhã. O que que aconteceu? Me manda mensagem falando. Ah, minha moto estragou. Está no conserto. Nossa, fiz oito. Outra 8x. Mas tu tá de sacanagem comigo, meu irmão? Calma, não quero tanto 8x assim também, não. Ah, vai se lascar. Aí, ele falou, né? Ah, minha moto estragou, pá. Eu falei, não, tranquilo. Que horas que você pode vir? Daí, ele falou, ah, eu acho que a moto termina antes do meio-dia. Não. É. Enfim. Depois que a moto ficar pronta, eu vou. Daí, eu peguei e falei, tá bom. É. Vai ficar pronta antes do meio-dia dele? Daí, ele foi lá e me mandou uma mensagem. Ah, é. A moto só vai ficar pronta lá pra tarde, que não sei o quê. É. Enfim, ele mandou altas desculpas, véi. Aí, falou, ah, pode ser amanhã mesmo, horário? Que desgraça, mano. Era pra eu estar com a câmera já hoje, já aí. Mas não deu certo, né? Tá. Deixa eu pegar isso aqui. Vou fazer com isso aqui. Vou pegar isso aqui. Vou juntar com isso aqui. Ah, é isso que eu gosto. Ah, eu vou levar essa 8x comigo, né? Me deu tantas vezes que eu acho que eu tô... E não, pra eu levar comigo. Vambora, então. Será que eu desço lá pra rua? Tentar pegar um carro? Esse cara apareceu até eu, dando pedido nos outros. Mas é, você tá em live aqui? Não, eu tô na live no Face também. Aí, pede. Aí, pede pra 2020. Oi, netinho. Tudo bem? Tá liberando o código? Por enquanto, eu tô jogando solo versus squad. Acho que falta no PUBG, pelo menos, o que nós jogamos é a otimização. Exato. Desde o início do jogo, sempre falta a otimização. Salve, pesadelo. Tudo bom? Que isso? Pesadelo? Cara, é do... Tu joga o competitivo, pá? Joguei muito tempo. Tipo, no início do jogo, né? Entrei pro competitivo, joguei competitivo misto. Competivo feminino. Tive um time só de meninas. Algumas hoje em dia ainda são pra players, né? Jogam ainda. E são bem conhecidas no cenário. Mas aí eu não continuei nesse rumo de competitivo, porque eu não tinha mais tempo pra jogar, né? Tive que parar de jogar. Porque eu estudava de noite e trabalhava de manhã. Então eu não tava tendo mais tempo, né? Tô banhando. Pra que duas câmeras? Pra fazer... Botar no TikTok. Eu tô online lá também, só que tá sem câmera lá. É... Já jogou o Knives Out? Mano! Com certeza já. Eu joguei Knives antes de lançar o... O PUBG Mobile no Brasil. Na época só tinha o da China, né? Aí eu jogava o Knives Out, enquanto eu não lançava aqui no Brasil. Muito bom! Eu gostava do Knives aí. Eu joguei muito com meus amigos, velho. Mas é daorinha. E aí, Jean? Tudo bem? Tudo bem? Ai, eu odeio quando isso acontece. Mano, quer me matar, me fala, jogou. Ah, pelo amor de Deus. Eu desisto. Não sei vocês, mas pra mim já deu, né? Caracas, meu. Caracas, meu. Caracas, meu. Sério, velho. Mano! Não, não, não. Isso aqui... É normal isso? Não, né? Tá, porra, mano. Depois de dois anos, velho. Matei a ressaca. Oh, bem que podia ser fácil assim, né? Você bebe, bebe, bebe. Outro dia só mata a ressaca. Lavando a louça enquanto assisto. Oh, é que homem prendado. Orgulho da mamãe. Que lindo. Quando eu tirar um filho, vai ser desse jeito. Ele vai lá... Nem queria sobrevivimento. Como faz pra pegar esse gancho aí? Qualquer arremessável e qualquer arma branca. Vê se eu faço. Oi, Daniel. Tudo bem? Oi, Ed. Andara, sua linda. Muito obrigada. Quer outra? Hum... Não quero, não. Eu também acabei de fazer a janta, lavar a louça. E agora eu vou tomar banho pra tentar jogar contigo. Olha, mas vocês andam muito prendados, gente. Eu gosto. Gosto de homem sim. Tem que ser assim. Né? Coisa linda. Meu filho vai ser desse jeito mesmo, se eu tornei um filho. Ele vai lavar a louça pra mim. Enquanto eu jogo, ele vai lavando a louça pra mim. Jonathan, eu não atuo, não. Eu crio o código. Quando é pra chamar a galera. Era uma vez um doente encantado que vivia fazendo pipi. A 8G era um mau prestágio. Ah, velho. Coisica, mano. Cheguei dando sorte. Ah, obrigada. Saudades quando o Knives estava no hype. Coisica, mano. Uma porrada a gente jogava. Andara, o que você espera do Warzone Mobile? Será que vai abalar um pouco o PUBG? Pô, só falam nesse Warzone há mó tempo, mas nunca vi esse jogo, velho. Obrigada pela rosa, senhorita Jussara. É... O que vai falar? Um que eu tô esperando, que eu acho que vai dar bom. É... Valorant Mobile. Tô botando bastante expectativas nesse jogo. Mãe tava reclamando aqui. Não dá pra alagar esse celular um pouco? Fala pra ela que... É... Além de... Fala assim. Além de eu lavar a louça para a senhora, você ainda está reclamando. Eu poderia estar me drogando. Eu poderia estar na rua. Né? Pedindo esmola. Podia estar na rua me drogando. Estou aqui em casa, assistindo um pouco no meu celular... Mexendo um pouco no meu celular e ainda lavando a louça. Por que você não agradece o filho que você tem? Né? Fala isso pra ela. Fala isso. Aí chega e tá no... Tu tá ouvindo a live sem fone e ela tá escutando. Mas é verdade, tá? Se a senhora estiver escutando, é verdade. Pra mim... O Arzane pra mim só vai ser bom se for fiel ao do PC. Ah, mas nenhum jogo mobile é fiel ao PC. Tipo... Muita coisa tem que mudar pra se adaptar pro celular. Não tem como. Ai, adorei a arma que tu me deu de ouvir. Valeu. Eu tenho suprimentos. Eu tenho suprimentos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 É mais barato? O que é isso? 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 Nada a ver, mano Esse é o mesmo cara que vai falar pros outros O cara tentando fazer conflito entre as lives Que coisa feia Gente desocupada aqui, vou ter que fazer Gente, vocês estão bem? Vocês estão quietinhos? O que é isso? Tudo quietinho Só na paz Gente, o que é isso? Quem é que tem um tanque, velho? Como assim, velho? Do nada um tanque de guerra ali Eu tenho um tanque O outro tanque de duplam Eu o venho do bem O seu coração não dá Mas você é pular e vai seguir Falar a verdade é proibido Mas se estiver falando Pode falar Fale bem, eu fale mal Mas fale de mim Eu não tenho culpa se você não é feliz Fala quem fala mal O que aconteceu com a Línea? Ela tá mal mudada Nossa, velho Tá me dando náuseas Mano A gente teve que torcer meu pâncreas Pra não ofender Victor, se ela tava falando mal O que ela falou de mim? Puta merda, lasco outra pinha Ai ai, você tem sido Ele já veio não O que é isso? Vamos botar... O povo não gosta de Miramar. Miramar disse que você não joga sério, o PUBG. Só joga por jogar. O que seria jogar só por jogar? E o que seria uma pessoa jogar sério? Entendi. O que seria só jogar por jogar? Alguém pode me explicar isso? Olha, não sei. Olha, acho que não pode rir. Tem que ficar de boa. Tem que jogar sério sem dar risada. Não, mas... Ela disse que você não joga sério. Ó, ela disse que você não joga sério o PUBG. Só joga por jogar. Como é que é assim? O que é isso? Só joga por jogar. O jogo é feito pra jogar, não é? Eu não entendi. Como é que joga? Deve estar jogando na brincadeira ou na séria. Deve ser... Competitivo? Mas, mano, é chato jogar competitivo, cara. Não entendi. Cara, esse botão aqui não... A gente usa o jogo da forma correta, que é pra se divertir, eu acho. Agora que eu vi, você configurou todos os botões aqui. Pois maluquece. Quem que falou mal, Mago? Não tenho entendido. Vai, vai, vai. Não é ruim. Cai aqui. Cuidado, inimigos estão em frente. Gente, vocês estão falando umas coisas no chat e nada a ver, mano. Nada com nada. Aqui eu não estou entendendo nada. Ó, tem o K3 ali, ó. Teve o cara que foi aqui, né? Eu quero, eu quero. O que ficou nas costas aqui. Um deles conseguiu fugir, ó. Que dia foi isso, Victor? Foi hoje? Solta o que aconteceu. Cuidado. 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 e aí e aí e aí e aí maio e aí caçando aqui mato eu não tô sem última Vem lá no meio, tem um pra ele Tem que... tem que... Ah Hum, aqui atrás, já Valeu Tô sem loot, hein Vou ver se eu acho Ah, esse bot, mano Ele tá dentro do negócio? Tá Tá em cima, tá em cima de tudo Lá em cima Tomou umas balinhas Mataram de cima aqui? Não, não, não Não, não, tá lá Oxe, que que tá fazendo nada aqui no meio, mano Foi Segundo Meu Deus, o tipo do cara Quem quiser um miré tem um sobrando aqui que eu fiz Nossa senhora Tem sobrando? Tem, tem sobrando aqui que eu fiz Quero, quero, quero Vai lá, Adriel Beijão Obrigada por ter passado aí pra fortalecer Eu vou chamar o drop Lá pro 165 Eu tenho sobrando aqui Algui e MK aqui Tem full 3 também Pô, na real eu vou pegar alg Vou jogar de alg essa aqui pra ver Pô, mas a águia é osso, velho Porque se atira, atira, atira Parece que não mata, mano Mano, você postou lá no play outro dia No YouTube e você jogou de alga E você é louco, você é arrebaçou, tá? Ah, mas... Sei lá, tem horas e horas Alguém encontrou mira? Achei, achei uma coisa aqui Não, tá meio escasso aí o negócio Que mapa é esse? É original, só que é original evento Alguém tá sem engancha? Eu Tenta fazer aqui pra ver Se eu não conseguir fazer, me avisa que eu faço mais um aqui Não foi Não foi Conseguiu? Não Eu tenho suprimentos 3x Alguém quer? Quem quer Marque a local Ah, o jogo tá trolando agora, não tá fazendo Eu quero a 3x Tá marcada Eu tô realmente desculpa É, o Smoke já deve ter pego Tá? Pegaram, né? Acho que o Smoke pegou Smoke, fala-meu Peguei, peguei, mas posso trocar Eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos Sem a W é osso Vamos chamar um drop É, o que os caras não drop Tô com 27 moedas Bora Deixa eu ver Eu tô com 48 Tentar fazer aqui, ó O gancho Ah, não veio Tá 48, velho Acho que eu tenho umas moedas aqui também Consegui, consegui Ah, tem 18 Ele conseguiu Vou chamar o drop aqui Pode chamar, você tem pra chamar? Não, não tinha conseguido fazer Não, eu não Nem testei Se quiser, é que eu tento fazer aqui Mas não tentei não Deixa eu fazer com balas e acessórios Tô indo Compensador Paulo, obrigado por ter compartilhado a live Valeu Compartilha bastante Ixi, vem a bicicleta Moio Vocês tem capa 3 já? Já Já Ih Prendeu na Airflow 3 aqui Queria tentar fazer aquela aguinha Mas não Não acho acessório de arma, velho Incrível Olha o drop do jogo ali na frente Acho que tá meio longe, né? Oh, louco Ai, ah, você fez? Pelo menos uma, né? Graças a Deus Depois de 477 mil tentativas Que ódio Vou ter cara aqui embaixo Que duro, quer ver? Tô indo Será? É... Vou tentar achar, ó Então joga lá pra esquerda Perto dos prédios Que deve ter, ele, ó Vamos, dale Não tem, não Tem, não? Não Coisa boa Vou jogar pra direita Coisa boa Coisa boa Ah, tem um carro aqui De bom Aqui Muita coluna reta aqui Falou, muito obrigada por ter compartilhado, viu? Ah, eu vi no Facebook, travou Foi smoking, foi embora, mano Eu estou realmente desculpa Ele foi lá no drop, mano Fui ver se tem a W O botão também tá indo Tava vendo a live aqui Gente, olha aí tu fez o que tá gravado ou não? Não? Olha lá, chamaram o drop na esquerda Mano, o meu tava lagando muito, mas Paro, mas acho que era minha internet Ah, ia chamar aí na frente Tem cara contigo, Zvank? Tem cara comigo Onde? Tem não, tem não Tem, 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 tem Ah, dá, atrás? Eles vão chegar, vão chegar, vão chegar, tá bom de carro Ah, então dá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eita, parada aqui Eita, parada aqui Ui, parada aqui Parada aqui Parem aqui A minha voz tem oído Carro e acabou até minha munição Jesus tem grossa aqui tem pente lá estendido não som do jogo tá estourado na live mais alto que sua voz a do Face tá travando muito mesmo tá travando no Facebook ver ó o 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 Cuidado! Cuidado! Era pra pegar aqui, né? Hehehehe Uhum Hehehehe Fez uma roca Ai ai Um 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 Estão atrás do muro Tem carro na esquerda passando Tem carro na esquerda passando Cuidado o pneu do buggy Puxando esse cara ai do... Cuidado! Cuidado! Está na porta, eu acho. Não, está na janela. Tem que passar no costa. Tem dois. Buggy? Mateus do buggy. Boa. Onde está ele? Onde está ele? Obrigado. Onde está ele? Onde está ele? Onde está? Onde está ele? Onde está ele? Para mim Ok, vou aproveitar Bora, bora, bora Estou lá na smoke Aqui na casa, na casa Meu Deus, o cara me matou e se matou Parabéns Granada O cara está com uma granada Aqui está de boa, mas para mim Eu abri a minha live no Face e não consigo assistir A minha própria live Está travado Obrigada Será que a internet fala? Não sei Eu não consigo assistir minha live Agora foi Eu botei no 4G No Wi-Fi Não está indo Você está estremando em dois lugares Não, mas não Tem nada a ver não Agora está indo Agora está indo Botei no Wi-Fi de volta Quanto Vocês tem quanto de moedas aí? Tem 40 e poucas Quanto Drop as moedas de vocês Não drop Tó Tem 60 e poucas Quer dizer É louco Tá rico, menino Vamos embora para chamar Opa Como é que é o do carro? Boa Tem um voltando para Opa 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 No Wi-Fi é só colocar no 5G Que fica de boa Tá super travado por lá Até achei que seria internet Pois eu não sei o que tá acontecendo Realmente Até o público baixou por conta disso Muito estranho Do nada O facebook ao invés de me ajudar Só piora cada vez mais Mas acho que agora Tá rodando de boa Ah não Tá travando Gasolina tá acabando Tá no cofre Alguém coloca aí Alguém consegue pegar gasolina e colocar Estou abastecendo já Estou abastecendo Agora eu não tentei matar Não sei se eu vi que a gente vai pular Acho que é só pra algumas pessoas Que tá acontecendo isso Tipo pra mim mesmo Também tá acontecendo Tá travado lá Que droga Olha a cara aqui eu acho Tem 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 cara Tem outro lá eu acho Meu Deus Quem me fez Tem um monte de cara lá em cima Fui eu fui eu Não galera Achei que tem um cara lá em cima Não Estou safe aqui Salva-me por favor Vai ruxar aí Tá vindo Tá ruxando Obrigado Obrigado Help Ah estou meio do outro lado Ai Ae 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 O Shiroi pra mim tá rodando de boa Cara, eu fui lá lutear no aberto E ninguém me acertou não Hum, tem lá embaixo Deixa eu tentar abrir de novo É, tá travado lá Que ódio, mano Por que será? Tá, tá na direita ali ó Ih, não marcou Perto do túnel, é aí mesmo Acho que eu vou abrir a live de novo, gente Passou lá, passou aí Opa, lá de baixo Peguei o de baixo Eu achei um que estourou aí, né? Ou não? Não, acho que Foi direto? Foi Ou foi esse que você matou? Esse último que eu matei, ele foi direto Comigo Tem mais um aqui, Dora Finalizou Marca amarga se pudesse Cuidado Ué Tem um buraco A do Shiroi A do Shiroi tava travando também, Nath Obrigada Porque eu entrei na live dele aqui pra mim Não tava travando não Tem mais um, deixa eu matar esse último Meu Deus, olha aqui o cara Meu pai do céu Cara tava duro Meu pai do céu, velho Tava travando antes também Que estranho, pra mim não tá Deixa eu ver A minha tá Acho que eu vou reiniciar pra ver Digizar Deixa o likezão aí, pô Bora Meu, me diz se você consegue controlar as armas de 8762 Consigo, ué Acho que eu tirei o volume sem querer O que eu fiz que eu baixei o volume do meu jogo, velho? Mano, 44 kill Foi quase meio 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 mapa Isso Faltou 6 pra ser meu mapa Ixi, baixou o volume Calma aí, só deixa eu ver esse negócio da live rapidão, gente Deixa eu fechar meu aplicativo e abrir de novo Vou fofocar com o smoke enquanto isso E aí, smoke Quase novidade Mano, por que que tá mais baixo? Nossa, tá tudo cagado, velho Nada Nada? E você Walking Dead Você conta de bom pra nós Como é que é? Perdi aí, tirei o fone aqui O que que você conta de bom pra nós? Eu conto nada, tô deitado aqui Eu ia tomar banho, mas aí queria jogar Deixei o banho de lado Tá travado nessa tela aqui e não carrega Deixa o banho pra depois Fica pra depois Tá frio aí, smoke? Não, tá começando a ficar bom o tempo Tá um pouco frio Ah, aqui tá esfriando É, tá mudando o tempo Tá começando a ficar mais frio Vai começar, daqui a pouco vai começar a esquentar aí, né não? Sim Olha que bom, me acha Lumes florescem Gente, eu acho que eu vou fechar e abrir de novo a do Facebook, tá? Porque tá travado Você é da capital, smoke? E eu não consigo escutar o jogo É? Você fala de qual cidade? Portugal Gente, eu vou fechar essa live do Facebook Já abro de novo, tá? Rapidão Eu vou fechar essa live do Facebook